Fala meus tesudas e minhas tesudas, eu sou Camila Roçado e bem-vindo mais um Piranão Então galera do vídeo de hoje, sim, vou me despedir do meu ruivo, do meu ruivinho E vou voltar a ser eu, calorinhão, entendeu? Vamos lá pro salão, que é onde cuida do meu cabelo aqui em Campo Grande Que é um tosã, que tem a unidade dentro do Campo Grande Office Mall Quem deixou despedir Camila? Eu! Não vai despedir não? Você! Vou voltar pro louro? Não vai não! Algo a declarar? Vou nada amor, vou voltar a ser eu Dá tchau pro ruivo, foi bom enquanto durou E é isso Durou o quê? O ruivo! Fiquei bastante tempo ruivinho, agora vou voltar a ser a Camila de sempre Entendeu? E é isso gente, continua assistindo aí o vídeo Que eu vou mostrar pra vocês passo a passo de como vai ser E é isso aí Já cheguei aqui no salão, tô aqui com a minha irmã ajuda, tô sã Vamos fazer a remoção do muquinho Tchau! Ruivo! Foi bom ter você durante esse tempo Mas já deu, tem que voltar A gente já fez aqui o teste de mecha Vou mostrar pra vocês quando ela remover aqui, tudo mega E lembrando gente, que a Tô Santa com espaço novo, o endereço tá aqui na tela Dentro do Campo Grande Office Mall, terror nenhum Bem do lado aqui do estacionamento E tá enorme, maior, com mais espaço Mais cabelo Isso, e a Ju vai fazer tudo na hora Além de eu fazer a coloração, que vocês vão acompanhar o passo a passo Do ruivo pro louro A Ju vai fazer, vai tecer o cabelo, né Ju? Vou competicionar o mega pra ela No método lenopel e invisível de fita Então, tá vendo como é bom botar o cabelo aqui? Porque, amor, você chega ruiva, quer sair loura Tu pega o cabelo ali, flexiona na hora e sai cabelota Entendeu? Agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Porque ela tem todos os cabelos Tonalidade, tamanho, espessura O que você quer pro seu cabelo Então eu tô removendo esse aqui Entendeu? Que não vou utilizar ele Ele é um cabelo brasileiro que eu tava usando Ruivo E a gente vai confeccionar outro cabelo aqui na hora De acordo com o tom do louro Que vai abrir o meu cabelo Entendeu? A gente vai deixar o máximo Pra poder também não agredir muito Não vou ficar muito tempo Provavelmente o tom do louro Vai ser um louro mais... Não sei, amiga Um... Vamos ver Não sei Vamos ver o resultado final Pode ir assistindo aí Deixa a like pra irmã Se inscreve no meu canal E comenta aí se você já gostou da notícia Que eu voltarei a ser loura Comenta aí, gente Ai, meu Deus Eu tô nervosa Minha amiga já começou aqui Isso é... Qual o nome que você chama, amiga? Você tá fazendo? Ah, eu tô fazendo duas mechas, né? Mas você tá fazendo tipo... Desfiada, é isso? É, irisada Irissada Irissada Irissada? Irissada Comecei com 20 Porque o cabelo dela é muito fino Mas sensibilizado Mas o teste eu fiz com 30 Mas eu tô começando com 20 No finalzinho eu devo já vir Entendi E na metade da cabeça Ela tá fazendo dessa forma aí Deixa o like, obrigada Comenta aqui se você gosta da minha versão ruiva Ou loira Olha o riso de nervoso, gente Olha o cabelo aqui Eu só arrumo ideia Daqui é descaloriado Vamos na força de Deus Pra gravar meu malquinho que vai dar tudo certo, irmã Falei que eu quero bem o Loura aqui na frente Tu viu na vida que ela se mandou, né? Ah, não é horrível Eu falei, irmã, quase Ah, não é horrível nada Não é horrível Ai, eu acho tudo, gente Parece aquelas meninas quando falaram em casa E eu acho mara que ela mexeu na Loura Bem mentida Quando a gente era adolescente Que pegava o pózinho da mãe Que descoloriu o pelo E só botava aqui na frente Acho tudo O que você tá fazendo aí agora, amiga? Eu tô apagando a raiz dela Oh, meu Deus Nesse momento a gente está Sendo velório do roivo Enterrando ele Aí faz isso mesmo Com as mexas na cabeça? Sim Isso aqui é uma técnica A gente faz tudo junto Devolve o fundo E faz as mexas Oh, bonito E é sobre isso Ai, que delícia Fresquinho Olha a raiz dela Gente, tô morena, hein? Tô morena Olha isso aqui, hein? Morena iluminada Gente, muito escuro Ih, quanto tempo que eu vou ver A raiz assim 07 07 Juliana Olha o muco novo da irmã Olha Gente, o que que foi? Tá nervosa O que que foi, irmã? Fala Pedir a roupa pra blogueira É igual pedir consulta de grátis pra advogada Olha Gente, olha o muco novo da irmã Esse muco aqui Que já tá feita a couro E olha isso, cara Olha isso, Brasil É isso Ela vai preparar agora No caso, esse aqui já tá pronto, né, irmão? Tu só vai botar a fita, né? O bom é isso Como eu falei Aqui na atuação Quando você vem fazer a cor do teu cabelo Tem milhão de cabelo ali Aí você já pega A cor do teu cabelo Ela já prepara aqui na hora Entendeu? Com a professora na hora Oi, irmã É, porque esse aqui no caso Vai ficar tudo meu Já tava semi-pronto Aí ela vai colocar só a fita aqui A gente vai colocar no cabelo Olha quem tá loura, Brasil Olha a loura de todo Olha como é que ficou essa técnica Muito loira, amor Tá raiz bem escurinha Eu acredito que eu gosto Aí, próxima vez Talvez eu subo mais um pouquinho Aí agora a gente vai botar o mega, né? Porque o cabelo, né, gente? Tem E é sobre isso, ó Gente, quando virar pra cá Olha aqui Gente, pra quem quiser ver, tipo assim, passo a passo Tem vídeo aqui no canal, tá? Mostrando Só tô... Só gostei mesmo o passo a passo do muro pra vocês Meu moquinho tá lindo Ô, meu Deus Eu vou me esclarecer Vamos de casa Tá Descada Não, vamos Juliana Não, esses daí não dá Estavam separados Ah, não, é uma da Thaís e uma da... Esse daí é de cliente, uma da Thaís. Minha gente, olha esse buco aqui. Olha como tava, olha como tá. Ai, dona Deus, o meu ruivinho. Olha, vai ficar aqui no estalão ele. Do ruivo, a loiro. Tão ouvindo? Não. Por que chora de violência? Tá chorando. Ai, meu Deus. Tchau. Então é isso, tesouras e tesudos. O vídeo de hoje foi esse. Dei uma finalizada aqui no buco, ó. Uma ondulada pra fazer umas fotos. Se você não me segue no Instagram, segue aí, que é esse que tá passando na tela. Segue a torção também, que o Instagram tá aí na tela. Você que é aqui, Zona Oeste, Rio de Janeiro. Amor, quer botar o buco aqui, né, amiga? Oi, gente, vem. Vem conhecer o nosso espaço aqui no Office Mó. Vocês vão amar o atendimento, a qualidade, tudo. Todo o serviço. E lembrando que tem outro desconto vir aí pra eu ir. Fala, ah, eu vi no vídeo da Camila do YouTube, quero botar meu muco, quero fazer meu louro, meu ruivo, pintar meu cabelo de preto. O que você quiser, até colorido, eles fazem aqui, tá bom, gente? Então, o endereço tá passando aí na tela. Se você gostou dessa novidade, que eu voltei pro louro, deixa o like pra irmã, se inscreve no meu canal, rumo a um milhão, um beijo. Até o próximo vídeo, tá tchau, amiga? Tchau. Tchau. Ai, meu Deus. Voltei. Quer você, esqueira ou quer, não. Tchau. Tchau. Tchau.